Olá, começando mais um programa abrindo a Bíblia pra vocês. Quero agradecer você que está aí ligadinho na TV Boas Novas acompanhando este programa maravilhoso. Quero mandar um abraço também pra apresentadora oficial, a pastora Raquel Santos. E hoje nós vamos falar de viva os seus milagres todos os dias. Um tema muito interessante, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, mas isso daqui a pouquinho, porque agora eu quero agradecer os nossos parceiros. Quero agradecer o IEBN, o Instituto de Educação Boas Novas, a melhor escola de Manaus. E também a Faculdade Boas Novas com seus cursos de graduação e pós-graduação. E é claro, a nossa maior parceira, a Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. Pessoal, volto já já com esta palavra poderosa. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.